Tem alerta no mar, mais de duas mil ocorrências preventivas realizadas pela Salva Mar apenas no período de São João, aqui na capital baiana. Além disso, minha gente, olha só, 23 pessoas se afogaram no período. Salva Mar, alerta banhista sobre perigos também no inverno. Vamos ver. Pois é, nós estamos aqui na praia de Jaguaribe, que foi uma das que teve o maior número de ocorrências nesse período. Imagens de Raimundo Carvalho, além dessa praia, da praia de Jaguaribe, Piatã, Itapuã, Estela Mares e Aleluia, são as praias aqui em Salvador com o maior número de ocorrências. Nesse período foram cerca de duas mil ocorrências e 23 afogamentos. Caelane Dantas, que é coordenador de serviço da Salva Mar, está aqui ao meu lado. O que é que a gente pode avaliar com relação a esses números, Caelane? A gente tem um tempo muito instável por conta do inverno e momentos de sol muito intenso. As pessoas realmente se sentem confortáveis a vir para a praia porque o sol apareceu bonito, mas o mar se comporta com aquela característica de inverno, com muito vento, com as correntes de retorno bastante acentuadas e fornecendo muito risco de afogamento. Então esse número de 23 afogamentos é um número alto, principalmente se a gente comparar que no período anterior foram cerca de 50, né? Sim. No mês inteiro nós tivemos 51 ocorrências de afogamento e só nesses dois dias do São João, 23 e 24, tivemos 23 ocorrências de afogamento, o que é um número alto para dois dias apenas, né? Lembrando que dessas 23 ocorrências de afogamento que aconteceram, 14 foram de pessoas que não são de Salvador, de turistas que estiveram aqui realmente e a Salva Mais estava apta, os servidores estão treinados e capacitados e realmente fizeram o trabalho que deve ser feito, preventivo e também o reativo, né? O resgate dessas vítimas que porventura se afogaram. Ou seja, fica o alerta, né? Tanto para quem costuma frequentar a praia, esse é um período que é preciso tomar cuidado, né? Com todos esses detalhes, com relação ao clima, como você disse, que acaba interferindo, né? Mas também quem não conhece tem que redobrar a atenção, é melhor não se arriscar. Procurem tomar um banho de mar dentro do horário da Salva Mar, procurem tomar um banho de mar perto de pós-salva-vidas e visualizar sempre as bandeiras de sinalização. Desse modo a gente consegue evitar as ocorrências que, diga-se de passagem, a Salva Mar vem aqui, dar um número expressivo para a gente, um número histórico, um parabéns a toda a nossa equipe da Salva Mar, a todos os nossos agentes de salvamento aquático, que já estamos aqui há cinco meses sem óbito por afogamento no nosso trecho. O último óbito aconteceu em janeiro e vamos aí rompendo barreiras, trabalhando de forma preventiva, trabalhando de forma efetiva e assertiva para que não aconteça óbito em nossa cidade. Ok, muito obrigada pela entrevista, para o pessoal de casa, para os visitantes, fica o alerta para tomar cuidado, principalmente nesse período. Está um dia, né, parecendo bonito para tomar um banho, para dar um mergulho, mas ainda assim, toma cuidado para não acabar se tornando uma estatística. É com você aí do estúdio. Obrigado, Laurina. Como ele falou aí, são cinco meses já sem mortes de pessoas afogadas no mar da Bahia, então vamos continuar tentando manter aqui essa situação.